Acidente entre um carro e um ônibus na prefeito Milton Ribeiro de Menezes, ali entre o Farid de Libos e o Novo Amparo, tá? Ontem, essa história imobilizou os bombeiros na zona norte de Londrina. Testemunhas disseram que o motorista do carro avançou a preferencial. Motorista e passageiro precisaram de atendimento. Rodô! Depois da pancada violenta, a frente do carro ficou bastante danificada. O acidente aconteceu na avenida Prefeito Milton Ribeiro de Menezes, entre o Farid de Libos e o Novo Amparo, na zona norte de Londrina. Segundo testemunhas, a motorista do veículo teria avançado a preferencial e atingido em cheio a lateral deste ônibus do transporte coletivo. A primeira informação repassada aos bombeiros dava conta de que a motorista do carro estaria presa às ferragens. Mas quando os socorristas chegaram no local do acidente, encontraram a mulher já do lado de fora do veículo, andando de um lado para o outro. Apesar de consciente, ela apresentava ferimentos sérios em um dos braços. Ariana Sinara dos Santos, de 21 anos, quebrou o braço em dois lugares e precisou de atendimento do SEAT. Assim como o passageiro do carro, Cleiton Modesto, de 36 anos, que reclamava de muita dor na região da cabeça. A motorista foi encaminhada para a Santa Casa e o homem ao Hospital do Coração. A colisão é importante, lateral, que exige bastante cuidados. Porém, na nossa avaliação, a princípio, foi avaliado principalmente mais dada atenção a partir de coluna, cervical. Essas vítimas não apresentaram nenhuma queixa de dor e tampouco alguma perca de sensibilidade ou motricidade de membros superiores e inferiores, braço e perna. Ambas saíram do veículo, deambulou no local. A vítima condutora do veículo feminino ali, ela que apresentava mais lesões, que apresenta mais cuidados. Uma fratura em região de úmero e de rádio ali, no braço direito. A vítima condutora do veículo feminino ali, ela que apresenta mais cuidadoso do veículo feminino ali, ela que apresenta mais cuidadoso do veículo.